Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um teste de nível de açúcar no sangue. Então eu acabei de acordar, agora eu vou consumir 7 bananas com coco. Esse coco foi eu que fiz, ele é ralado e ele é sem gordura. Por quê? Porque através desse coco eu fiz o óleo de coco. Então 700 gramas de coco rendeu 150 ml de óleo de coco. Então aqui tem 7 bananas, tem uma colher de óleo de coco e um pouco ralado à vontade, tem bastante aqui. Então eu vou consumir agora, vou tomar um banho. Então daqui a 40 minutos eu vou fazer a medição do nível de açúcar, que está no meu sangue. E depois eu vou fazer uma outra medição logo após o treino. Hoje eu vou treinar com o Vitor. Estou bastante machucado porque eu treinei com o Hermes na semana passada e o Hermes está muito forte. E hoje é o dia do Vitor. Tá bom, pessoal? Grande abraço. Até daqui a pouco. Pessoal, agora eu vou fazer o teste. Está recomendando eu lavar as mãos duas vezes. Tá bom? Deixa eu escolher um dedo. As coisas daqui. Pronto. Furei. Vendo aqui o sangue. Um momentinho. Está fazendo a medição. Vamos nós dois juntos. Dois. Três. Ótimo. Deu 130. Ok? Então, a sua linha que eu consumi foi cerca de mil calorias. Tá bom? 130. Então, agora eu vou fazer o treino. Ok? E vamos ver logo após o treino. Tá bom? É isso aí, pessoal. Grande abraço. Bom, pessoal. Agora eu vou começar o treino com o Vitor. O Vitor está terminando agora a faculdade de educação física. Só que o último ano. Parabéns. Obrigado. O Alex show de bola. Me auxilia bastante também. A gente sempre toca ideias e toca informações também. Chega aí, Mickey. O Mickey também faz parte da equipe agora. Aparece aí. Está muito forte. Então, eu pensei que eu ia treinar só com o Vitor. Então, ferrou, né? Então, ferrado. Ainda bem que eu consumi as sete bananas, né? É louca a gente. Então, é isso aí. Vamos começar. Já fiz um pré-aquecimento, antebraço, bíceps e tríceps. Tá? Vamos lá, Vitor. Só os fortes. Estou até imaginando que eu vou pegar aqui. Não é que está descansado. Dá o já aí. Só dá o já, Mickey. Só fala. Fala? Só fala. Vamos lá. Pisso, já. Lembrando, pessoal, eu estou com 79 quilos. Estou nessa faixa de 59 quilos. O Vitor está com? No momento, estou com 63 quilos e uns quebrados. A força do cara. Vamos lá, Vitor. Pessoal, terminamos o treino agora. Agora vou fazer a última série. Então, o total de treino deu 1 hora e 40 minutos. Fala cá. Boa, M.T. Sete mais comigo. Abaixa. Abaixa, abaixa. Aí. Seu jovem. Foi. Foi ruim. Isso aí, pessoal. Agora vou fazer o teste do nível de açúcar que está no meu sangue agora. Cansado. Valeu, pessoal. Abraço. Bom, pessoal. Acabei o treino. Vou fazer o teste agora. Agora é 15 para 1. Seja o horário de almoço. Então, vamos lá. Então, fiz um treino forte. E agora? Poxa vida, eu não acredito. Pior que não tem mais. Um pouquinho de sangue. Calma. Bom, pessoal. Estou tentando... Aqui meu dedo está grosso ainda quando eu acabei de treinar. Vai ficar difícil de... Olha lá. Deu. Bom. Então, vou mostrar aqui para vocês o valor. Ok. 96. Ok? 96. Então, aí foi um teste, né? Mostrando o benefício, né? Do treino, né? Da academia. E isso porque eu não consumi açúcar. Claro que a barulha malica, né? Tem bastante açúcar. Porém, eu não consumi o açúcar branco, né? Eu não coloquei o açúcar nem leite condensado. Apenas o coco, como eu mostrei para vocês, o óleo de coco. E serve como um alerta, né? Então, na primeira medida lá, né? Deu 130, né? Agora imagina se fosse com um pão doce. Não. Esses docinhos da manhã. Pão de coco, né? Ou até uma salada de fruta com leite condensado. Poderia subir até mais. E pelos testes também, que eu andei realizando, né? A forma de comer. Então, geralmente a minha taxa é 93. Isso consumindo mais de um quilo e meio de comida, tá? Então, o que eu faço? Primeiro, eu vou mastigando a proteína. Então, folgo bem de proteína, né? Claro, porque isso é uma carne magra. E depois, eu vou colocando o carboidrato, que seria o arroz, tá bom? E a taxa fica 96, 93, às vezes 91, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. É só uma dica, tá bom? E a forma como eu realizo os meus estudos aí, né? Eu sempre o cobaia, tá bom? Grande abraço. Até mais. Tchau. Tchau.